Agora eu irei falar O grande poder que Jesus Cristo tem Ressuscitou Lázaro e purificou Os deslefrosos nenhuma vez Grandes milagres são nesses que estou a lhe falar Maior milagre poderá fazer É hoje aqui tua vida salvar Grandes milagres são nesses que estou a lhe falar Maior milagre poderá fazer É hoje aqui tua vida mudar Em Jericó Jesus passou e novos olhos deu a parte meu Também a filha de Jairo ressuscitou com seu grande poder Ainda hoje Ele é o mesmo e está aqui para operar Seja conforto ou infernidade Ele é poderoso para te curar Grandes milagres são nesses que estou a lhe falar Maior milagre poderá fazer É hoje aqui tua vida salvar Grandes milagres são nesses que estou a lhe falar Maior milagre poderá fazer Quando o poder de Jesus está caindo A igreja vai sentindo Jesus Cristo operar Eu posso ver anjos do céu descendo Foi Jesus que os mandou para a igreja alegrar É Jeová, é Jeová Que seu poder está a nos mandar É Jeová, é Jeová Que seu poder está a nos mandar Quando o poder de Jesus está caindo Pela fé eu posso ver paralíticos andar Eu posso ver o anjo do Senhor Vindo aqui em nosso meio para a água agitar É Jeová, é Jeová Que seu poder está a nos mandar É Jeová, é Jeová É Jeová, é Jeová Que seu poder está a nos mandar Jesus falou Fica em Jerusalém E o Espírito Santo virá sobre vós também E serem cheios da graça do Senhor É Jeová, é Jeová É Jeová, é Jeová Que seu poder está a nos mandar É Jeová, é Jeová Que seu poder está a nos mandar Fica em Jerusalém Fica em Jerusalém E deixou a nos mandar E mandaLove Fica em Jerusalém A Seja X Fica em Jerusalém Aिア Humildade, grande amor ele revelou Este homem é Jesus de Nazaré Rei poderoso, o grande Deus em mim é Grande amor de Jesus, grande amor de Jesus Mesmo na cruz do ladrão ele lembrou Grande amor de Jesus, grande amor de Jesus Mesmo na cruz do ladrão ele lembrou Este homem que estou falando é Jesus Este é a porta, é a vida, é a luz Esta porta para te abençoar Venha depressa pra tua alma salvar Grande amor de Jesus, grande amor de Jesus Mesmo na cruz do ladrão ele lembrou Grande amor de Jesus, grande amor de Jesus Mesmo na cruz do ladrão ele lembrou Eu quero saber por que tu choras tanto assim Não sabes tu que por ti morri na cruz Minha glória te enchei e a minha vida por ti eu dei Não fiques assim, pois tuas lágrimas enxugarei Foi com grande brado que lá na cruz eu expirei E o meu espírito nas mãos do Pai eu entreguei Meu sangue derramei e a tua alma então comprei Ó vinde a mim, pois vida eterna eu te darei Eu quero te dar uma tão grande salvação Também nova vida e a paz ao coração Ó vem agora, só eu tenho a solução Eu sempre te amei, contigo estarei Vindo o perdão Ó vem agora, só eu tenho a solução Eu sempre te amei, contigo estarei Te dou perdão Quando me sinto angustiada Quase sem forças pra caminhar Sinto uma mão me amparando E uma voz que diz Não chore então Não chore filho Estou aqui Pra te amparar E ajudar Eu sou teu Deus Teu Salvador Não chore não Estou aqui Estou aqui Pra te amparar Estou aqui Estou aqui Pra te amparar Pra te amparar Pra te amparar E ajudar Eu sou teu Deus 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 salvador Deus salvador Deus salvador Não chore não Não chore não Estou aqui Não chore não Estou aqui Estou aqui Jesus Jesus foi para a Sã Maria Uma cidade chamada Cicá E já cansado no seu caminho Junto ao poço foi se sentar De repente surgiu De repente surgiu uma mulher E Jesus disse Dai-me te beber Ela lhe disse Tu me pedes água Sou samaritana E tu és judeu Mulher Oh mulher Sim Oh mulher Ah se tu soubesse Quem é que te diz Dá-me te beber Tu é quem me pediria Água E água viva Tu receberia Mulher Oh mulher Sim Oh mulher Sim Oh mulher Ah se tu soubesse Quem é que te diz Dá-me te beber Dá-me te beber Tu é quem me pediria Água E água viva Tu receberia Jesus Cristo ainda é o mesmo Não mudou nem mudará Se tua alma Se tua alma está sedenta Água viva Ele quer te dar Esta água purifica Ela transforma Um duro coração Venha para a fonte Venha sem demora E terá certeza E terá certeza E terá certeza Da grande salvação Mulher Oh mulher Mulher Sim Oh mulher Mulher Sim Oh mulher Se tua alma Ah se tu soubesse Quem é que te diz Dá-me te beber Tu é quem me pediria Água E água viva Tu receberia Estive longe da presença do Senhor Não tinha paz Não tinha paz E nem luz E nem luz No meu caminho Desesperada Não sabia o que fazer Quando a meiga voz de Deus Ouvi Quão grande é O meu amor Por ti E nesta hora Comecei A chorar Senti de perto Todos os meus Pecados Mas com Jesus Novamente Eu me encontrei Eu hoje canto Tão feliz Assim Pois tenho paz No meu coração Ele tirou-me da escuridão E o Seu Espírito Me deu consolação Ó meu amigo Venha Jesus Amor Pois esta paz Ele te trará E sinto que Ele tem alegria Em Tua vida Hoje mesmo Jesus vai Te dar É Onde será O grande dia Que Jesus Cristo em glória Há de voltar Oh, que prazer Será para os salvos Pois com Jesus Lá no céu Irão morar Quantos lamentos Quantas angústias Será para aquele Que aqui Irá ficar Pois a palavra Não mais valerá Que o Espírito Santo Aqui da terra Jesus vai tirar Pois a palavra Não mais valerá Que o Espírito Santo Aqui da terra Jesus vai tirar Jesus vai tirar As profecias Estão cumprindo Estão cumprindo A falta de amor E as guerras E as guerras Assolar Mas a igreja Espera ansiosa O grande dia Em que o noivo Há de voltar A recompensa Será muito justa Pois é o Senhor Que a todos Há de julgar Grandes e pequenos Ali é onde está Conforme suas obras Das mãos do Senhor Cada um vai ganhar Grandes e pequenos Ali é onde está Conforme suas obras Das mãos do Senhor Cada um vai ganhar Minha alma Começa a pensar As grandes coisas Que existem lá Sinto alegria No meu coração Pois sei que um dia Eu virei pra ciência Virei meu Jesus No céu e no trono Os anjos cantando Loucores a Deus A grande coroa Nas mãos de Jesus Pois sei que um dia Eu terei galardão Que o Deus O Senhor Que o Deus A grande coroa Do céu nos buscar E em grande glória o céu se abrirá Vem, meu amigo, aceita Jesus Pois tu precisas brilhar como a luz Verei, meu Jesus, no céu e no trono Os anjos cantando louvores a Deus A grande coroa nas mãos de Jesus Pois sei que um dia eu terei galardão Luta na vida do crente é sinal evidente de grande vitória Pois é de prova em prova que nós chegaremos na glória Vale a pena lutar em prol da obra do Senhor Chorando, sorrindo, cantando Não vamos desanimar Vale a pena lutar em prol da obra do Senhor Chorando, sorrindo, cantando Não vamos desanimar O ardor desta beleza parece que tudo perdido está Mas Deus que é amoroso Não deixa sozinho o seu povo lutar Vale a pena lutar em prol da obra do Senhor Chorando, sorrindo, cantando Não vamos desanimar Vale a pena lutar em prol da obra do Senhor Chorando, sorrindo, cantando Não vamos desanimar Irmãos, tentamos lutar Sim, lutar